Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o seu like aí embaixo, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, se você gosta de mim e gosta da série, por favor, deixa seu like aí embaixo, porque, mano, eu fico muito feliz mesmo, galerinha. E vamos, vou falar baixinho pro Wolf não ouvir, galerinha. Se vocês se inscreverem aqui no canal, aqui embaixo, ativarem o sininho e também deixarem o like, e vou pegar um mod de peca, galera, e vou mandar pra vocês. Então, meu, vamos deixar muito aqui embaixo, que eu vou fazer isso tudo escondido dele, pode ser? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? Então, deixa seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, e se inscreve aqui embaixo no canal, beleza? Então, eu conto com vocês, valeu, galerinha, falou! Agora, vou lá tomar um sorrisão. Nossa, eu não consegui pegar aquele espinho, aquela roda, a roda é muito legal. Mas esse spinner tá travadão, ele nem gira. Ah, mas pelo menos ele brilha, né? É a minha nova arma ninja. Será que se eu colocar a chakra no meu spinner, eu consigo soltar a chakra por ele? Peraí, deixa eu tentar. Ah, eu consigo, eu consigo, deixa eu ver. Ah, consegui! Meu Deus, é a minha nova arma ninja. É a minha nova arma ninja. Ai, ai, meu Deus, ai, eu ia lavar... Ah, não. O que você tá fazendo, vovô? Eu tava passando pano no chão aqui. Ai, meu Deus, vovô, olha o que eu ganhei. O que? Você ganhou. E eu ganhei um spinner. Você ganhou. Ganhei. Tem certeza? Sim, agora é a minha nova arma ninja, olha isso. Ah, então você ganhou... É a minha nova arma ninja, eu ganhei. Você tá usando um spinner de ar com arma de chakra. Não, eu acho que não, vovô. E mais uma pergunta, senhor Saruto. Como você conseguiu dinheiro pra comprar um spinner? Seguinte, vovô, seguinte. Senta aqui no horário. Ah, então o senhor vai explicar assim. Sim. Ó, você sabia que eu já tô fazendo missão, né? Ah. Então, o meu avô, ele me deu uma missão muito importante nesses dias. Que missão, senhor Saruto? Eu tive que ir lá na Vila da Areia, levar a areia pra eles. Ah, ah, levar... Ah, beleza. Você teve que ir na Aldeia da Areia pra levar a areia pra eles. Tava faltando areia lá num deserto. É, daí eu ganhei dinheiro. Eu comprei meu spinner. Ah, nesses dias também, você levar um copinho de água pro pessoal lá da Atlântina? Ah, por que você sempre acha que eu tô usando o meu olho pra ganhar essas coisas? Que lógico que você tá fazendo isso. Lógico que não, vovô. Não, vai. E nesse arengã dourado. Ai, vovô. Você tá usando ou não? Tô. Ah, não, Saruto. Ah, mas é só um spinner. Saruto, eu falei pra você não fazer isso mais. Ai, tá bom, devolve lá, eu não quero mais esse negócio, não. Ainda bem. Ai, mas olha essa coisa, olha essas coisas, meu Deus do céu. Não posso nem ter um spinner mais, beleza. Você pode sim, mas não pode ficar fazendo essas coisas, ficar roubando dos outros. Ah, beleza, então. Ah, agora vai ficar emburrado comigo, então. Eu acho que não, só vou comer meu hambúrguer de suavão aqui. É o de ontem ainda, não vem, não. Ah, peraí, você ficou com, desde ontem, com um hambúrguer no bolso. Sim. Tá, mas... Vovô, mas e a coisa que a gente ia lá ver, de falar com aquele, como que é o nome? De Nourotimara, a gente vai mesmo? Relaxa, peraí, deixa eu, eu tenho que fazer uma coisa aqui, peraí. Ai, meu Deus, eu tinha que fazer o quê? Jutsu de invocação! Ah, o que ele tá fazendo? Ah, você tá aqui, então. Eu sabia que você ia aparecer, então é assim que te... Vem cá. O que você fez, vovô? Olá, Sasuke, tudo bom com você? Como você invocou ele? É por causa que a gente fez uma troca, assim, sabe, pra gente conseguir invocar ele quando eu quisesse. Ah, Saruto, quanto tempo você tá aí? Ah, e você que é aquele cara lá que me clonou, né? E aí, suavão? Ah, eu tô bem, e você, Sarutinho? Ah, eu tô triste. Por que você tá triste? Não, eu queria te fazer uma pergunta. O quê? Você conhece muitos Jutsus. Eu queria te perguntar... É... Ai, meu Deus do céu, mas vamos ter que falar isso pra ele, vovô. Pergunta pra ele, vai, pergunta. Bom, sabe aquele Kawaki? Ah, sim, o Kawaki, ah. Ele colocou uma maldição na minha mãe, e eu... E ela não consegue, sei lá, se lembrar de nada, ela não fala nada, ela não responde ninguém, e a gente queria saber como a gente tira ela desse game Jutsu, desse Jutsu. Por acaso, sua mãe está parecendo que está no modo vegetativo? Sim. Ela não fala nada? Sim. Ela fica só observando um lugar? É, ela não fala nada, é, é, sei mesmo, ela tá estranha faz muito tempo. Entendei já, que tipo de maldição é essa? Essa maldição é muito complicada, pois... Eu estava estudando sobre isso. Essa maldição, você só pode quebrar, se você for um Otsutsuki. Ah, meu Deus, vovô, e agora? Ah, não, 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 e agora? Como é que a gente vai fazer isso, se não temos nenhum Otsutsuki do nosso lado? Meu Deus, você conhece algum Otsutsuki, Orochimaru? Conheço, mas vocês não seriam um pouquinho amigos deles, não. Ah, mas você não podia pedir pra ele? Lógico que não, senão ele acabaria com a raça de vocês, né? Ai, que droga, que droga. Orochimaru, deixa eu fazer uma pergunta, imagina uma pergunta, já que você já tá aqui. O quê? Você era da Akatsuki, não era? Sim, por quê? Ah, por nada, não, só pra mim saber mesmo. Por que você tá fazendo essas perguntas? Nada, por quê? Saruto! Ai, meu Deus do céu, não posso nem perguntar. Ai, meu Deus do céu, Saruto. Você tá, não vai mostrar nada pra ele. Ai, meu Deus do céu, tá bom. Obrigado, viu, Orochimaru? Ai, meu Deus do céu. Por quê? Ele já foi embora? Já, ele já foi embora. Aí eu já mandei ele embora, que vocês vão começar a ficar perguntando coisa pra ele. Ai, meu Deus do céu. Vovô, e agora? O que a gente vai fazer pra salvar a minha mãe? Ela tem que ser alguém do Otsutsuki pra salvar ela. Ah, eu vou tentar de tudo, eu acho. Eu acho que eu vou tentar de tudo. Eu vou tentar fazer eu o selo. Ah, você? É. Mas eu acho que não vai dar, você não é da família do Otsutsuki, vovô. Eu vou tentar mesmo assim, vou tentar, vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, vovô, você não vai conseguir. Vem cá, vem cá. Meu Deus do céu, viu? Ai, ai, ai. Ai, meu Deus, ela tá assim faz muito tempo. Vem cá, Sarada, vem cá. Eu vou tentar usar meus olhos, vai. Vai, vovô, eu confio em você, vai, vai, vai. Vem deixar o Engan dourado. Vai, vovô. Vem, vovô. Vem, ar. Não. Nada. Meu Deus do céu, e agora? Ai, vovô, a gente vai ter que falar com algum cara do Otsutsuki. Mas quem com algum cara do Otsutsuki? Qual é isso pra gente? Os únicos do bem, digamos assim. Estão mortos? É, seria o Hagoromo e o Ramura. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, eu tô pensando uma coisa, mas é muito errada. O que você quer fazer? E se a gente... Eu não sei se eu tô perdendo a cabeça, eu tô ficando louco, eu tô... Ai, eu já sei o que você quer fazer. Você sabe? Você quer fazer um Addo Tenshei? Ah, é isso mesmo. Mas, vovô, o Shijutsu não é proibido? Sim, mas é o único jeito de a gente salvar ela, eu acho. Mas você sabe fazer Shijutsu? Eu sei. Ai, meu Deus. Como você aprendeu a fazer um Addo Tenshei? A cobra me ensinou. Ai, meu Deus do céu. Vovô, vem aqui. Fala em cobra, vem aqui. Ai, como que eu vou te falhar isso? Já que você não deixou o Otimaru me levar, você podia me levar aonde era a base da Akatsuki? Eu levo, eu levo você. Só se você prometer não usar mais seu olho pra pegar coisas dos outros. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Você promete mesmo? Sim, sim, sim. Prometo, prometo. Tá, bom. E, vovô, você pode me falar mais de uma coisa? O quê? Quem eram os integrantes da Akatsuki, que você lembra? Ah, o quê? Você quer agora... Por que você tá perguntando tanto isso, senhor Saruto? Eu só quero saber, me falha, por favor. Você quer mesmo saber? Sim, sim, sim. Quem eram os integrantes da Akatsuki? Por favor, me falha, me falha, me falha, me falha, me falha. Ai, meu Deus. Tá, mas então você vai me prometer que vai se comportar tudinho. Ai, tá bom, tá bom. Até vou sentar aqui. Você promete pra mim? Sim, 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 sim. Tá bom, ó. Eu vou sentar com você aqui, peraí. Deixa eu sentar aqui. Eu vou falar pra você. Mas, ó, você prometeu, hein? Os integrantes já foram. Itachi, o Tiham, meu irmão. Sim, sim. Kizami, Hoshigaki, Deidara, Sasori, Tobi, que seria também o Nagata. O Nagata não, o... Ah, o... O Óbito. Ah, o Óbito, isso aí. O Kakuzu, Hidan, o Penk. Na verdade, esse é o Nagato. Eu me confundi. Uhum. Conan, Zetsu, o Orochimaru, que era um ex-membro. Ai, teve isso, entendeu? Teve mais. E você, né? Eu já fui também, o grupo do Orochimaru também. Então, eu quero dizer que a Katsuki era um grupo de ninjas lendários, assim, tipo, muito fortes, que eles tinham um ideal, né? Ai, depende. Qual é o Akatsuki que você tá falando? Sabe por que eu quero saber isso, vovô? Por quê? Porque eu vou juntar um monte de ninjas fortes, e eu, quando for mais velho, eu tô pensando em reviver a Katsuki. Ai, você é muito engraçado, Saru. Eu tô falando sério. Você tá falando sério mesmo? Eu tô falando sério mesmo. Você quer reviver a Katsuki? Sim. Você sabe que isso não é bom os olhos pro Naruto, né? Quê? Você sabe que isso aí não é bom os olhos pro Naruto, né? Não, mas não vai ser uma Katsuki igual ela antigamente. Vai ser tipo uma Katsuki, só que ela é do bem, ela vai lutar pelo bem, só pelo bem. Ah, meu Deus do céu, Saru, tu tem cada ideia que eu não entendo. Saru! O que foi? Por que você não faz outro grupo com outro nome e parecido, então? Pode ser, mas vai ser considerado, vai ser tudo pelo bem. Eu já achei os dois primeiros participantes. Vai ser a Nara e você. E aí a gente vai ter que usar aquelas roupinhas? Sim, sim, sim. Eu acho que vou pôr uma cor, deixa eu ver que cor que eu vou pôr. Vermelho já era. E se eu colocar uma cor rosa? O que? Não! Não! Rosa Choque. Não! Por que não? Por que não? Ai, meu Deus do céu, você nunca me apoia nas minhas decisões, né? Eu acho que eu apoio, mas não o Rosa Choque. Ai, meu Deus do céu. Não combina comigo. Ah, lógico que combina. Combina com seus olhos, ó. Seus olhos são roxos. Ai, meu Deus do céu. 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 Tá, vovô. Agora vamos achar uma maneira de tirar a minha mãe daquele estado. E também vamos atrás de... Vai lá me mostrar onde ela escondeu de Akatsuki, por favor. Eu acho que tem sobra um pouquinho de corpo de Zetsu. Eu vou ter que ir lá buscar com o Naruto, tá? Ai, tá bom, vovô. Meu Deus. Baruto, eu tenho que pegar corpos de Zetsu. Meu Deus, meu avô é meio louco.